Como você serve a sua bebida? E aí galera do Bebida Liberada, eu sou o Mussol Live e hoje eu tô aqui no Como Você Faz pra mostrar algumas maneiras de se servir a sua bebida pra você beber ela do jeito que você quiser sem se importar o que é certo com o que é errado, apenas fazendo do seu jeito, sanguibão. Dá uma olhada aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Você vê aí algumas maneiras de se servir a sua bebida Sempre lembrando que nenhuma dessas maneiras é a maneira certa nem errada, essa aqui é a minha maneira que você pode fazer da sua maneira aí na sua casa, certo? Não se esqueça se inscreva no canal, dê um like Semana que vem nós temos mais um Como Você Faz e um brinde e a vida real, sanguibão!